A música faz parte da trilha sonora da novela Rock Santeiro e também está incluída num LP que já vendeu 250 mil cópias. O LP de Vando Chora Coração. O LP de Vando Choração. O LP de Vando Choração. Passarinho na gaiola, feito gente na prisão. Chora o coração. Chora o coração. Passarinho na gaiola, feito gente na prisão. No momento, Vando faz o show de maior sucesso no Rio, no Asa Branca. Em dezembro, estreia no Palace de São Paulo. Em janeiro, no Canecão do Rio. É um jeito de querer, é pecado sem perdão. É espinho que só dói, quando põe o pé no chão. É o galho que se dobra, sob o corte do facão. É o mar que sai dos olhos, pra banhar a solidão. Chora o coração. Chora o coração. Chora o coração. Passarinho na gaiola, feito gente na prisão. Chora o coração. 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 Chora o coração.